Fala galera, aqui é Carol Pfeiffer, esse é mais um Operando, mostrando que não é tão complicado ser trader, ainda mais se você quiser ser trader da Atom. Nós só fazemos day trade, ou seja, a gente compra e vende no mesmo dia e conforme você mostra a consistência, a gente vai te dando mais capital para você operar. O que você precisa fazer? Entrar no nosso site atomeducacional.com.br, se você ainda não é trader, aprender a ser trader através do treino livre e se você já é, só escolher um dos planos para ser avaliado. O plano que você escolher é o capital que a gente vai te dar para operar aqui quando você passar nesse teste. Esse é o simulador, é onde você precisa bater as suas metas, ok? A operação do dia já deu R$1.190, eu estou operando aqui com 50 mini contratos, corresponde ao MaxTrader lá do nosso site dos planos, ok? E olha que rápido essa operação, então R$9,9 e R$58 ela foi executada a venda e R$9,10 e R$38 foi executada a compra. Então eu vendi nos R$34,00, na média saiu R$34,00 e R$38,00 e comprei nos R$32,00. Por quê? Vamos lá. Aqui você consegue enxergar a mínima do dia, agora já bateu, né? Rompeu para baixo e veio nos R$18,00, mas até então quando eu fiz essa operação a mínima do dia era R$29,00 e o preço de abertura era R$35,00. Então no meu entender, se ele perdesse o preço de abertura, ele podia vir até a mínima do dia que fez R$29,00. E foi o que aconteceu, até caiu bem mais, veio no R$18,00. Então eu coloquei para venda por stop abaixo dos R$35,00, ou seja, R$34,00 e R$5,00, comprando, vendendo até os R$34,00. Por isso que saiu no preço médio R$34,00 e R$38,00, tá? E se rompesse a máxima do dia, R$52,00 e R$5,00, poderia dar uma compra. Está aqui, R$53,00. Mas essa daqui foi rejeitada. Por que foi rejeitada? Porque eu tinha uma operação de venda colocada e uma de compra. Então como eu já estava excedendo o limite do meu plano, então ele não permitiu que eu colocasse essa ordem. Aí como ela foi rejeitada, eu cancelei essa minha de R$32,00, porque o mercado começou a querer subir. Aí fiquei só aguardando para ver o que ia se formar. Isso nos primeiros 5 minutos do mercado, tá? Primeiros 5 minutos, ou seja, R$9,00 e R$5,00 formando o primeiro quebra. Aí como o mercado não teve força para continuar subindo, veio para baixo, eu recoloquei a minha ordem de comprar nos R$32,00. Mas foi tão rápido que não deu nem tempo de colocar o stop. Quando isso acontecer, não é o ideal. Cuidado, tem que sempre deixar preenchida a sua boleta de stop. Você pode usar a boleta aqui de day trade e ter a opção zerar. Aqui ela não está aparecendo para mim. Não vai dar para eu clicar porque eu não estou posicionada. Então se eu estiver posicionada, ele vai aqui, está oscilando e vai lá e tem a opção de zerar. Ele vai zerar no preço que tiver, ok? Então essa é uma vantagem aqui dessa boletinha de day trade. E você pode, lógico, comprar e vender por ela mesma. Eu gosto dessas de rompimento aqui, de pegar a venda por stop ou compra por stop. Fechado? Então essa foi uma estratégia bem rápida. Deu para ganhar dinheiro, já fez ali R$1.190. Gente, e essa é a grande vantagem desse mercado. Se você focar, se você treinar, encontrar o seu setup, você com pouco tempo pode ganhar muito dinheiro. E conforme você mostra a consistência, o que você precisa fazer? Você vai aumentar os seus lotes. Essa é a vantagem de entrar em uma mesa igual a Atom. Então vamos lá. Vendendo no 34, a gente vendeu 34, 38. Mas vamos colocar aqui 34 redondo. 34, eu comprando nos 32, 5 mini contratos, que é o New Trader, R$100. 10 mini, R$200. 15 do mini, R$300. 50, que foi esse que eu bati, deu R$1.000. Deu um pouquinho mais, como eu falei, o preço médio saiu um pouco maior. Se você estiver operando, então, eles são 10 do cheio, tá? Tem o mesmo valor. Agora, conforme você aumenta seus lotes, ó, 25 do cheio, R$2.500. 50 do cheio, R$5.000. 100 do cheio, R$10.000. Ou seja, com a mesma estratégia, com o mesmo tempo, você ganha mais dinheiro. Essa é a grande vantagem de uma mesa de traders. Então, você já poderia ir para a sua casa ou ficar já na sua casa, né? Você pode operar da sua casa mesmo. Então, você podia ir para a academia, cuidar dos seus filhos, curtir a sua família, fazer uma outra coisa ou fazer mais um tradezinho que queira. Mas uma estratégia rápida, simples e que dá para ganhar dinheiro. Então, ser trader tem uma grande vantagem, que é a liberdade e você vai fazer seu tempo. Como disse o Oscar ontem na entrevista dele, quanto mais ele treinava, mais a mão dele ficava santa, né? Então, quanto mais treino, mais dinheiro você faz como trader. Eu espero que eu esteja ajudando vocês. Boa sorte e venham logo para a nossa equipe. Estamos esperando vocês.